Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Mendes e hoje nós vamos estar fazendo, olha, dando início, né? A Nicole, tá? Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, compartilha com as amigas, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu também quero convidar você para estar me seguindo lá no Instagram, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. E agora, vamos dar início ao vestido. Então, vamos iniciar fazendo correntinhas, tá? Então, vou dar aqui um nózinho no fio. E agora, nós vamos fazer 37 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, fiz aqui 37 correntinhas. E agora, eu vou pular aqui 6 correntinhas, tá? Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu dou aqui a laçada, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos juntos. Então, eu vou estar fazendo, olha, um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos juntos, tá? Então, nós vamos estar fazendo essa sequência aqui. Por 15 vezes, tá? Até chegar aqui. Tá bom? Eu vou fazer aqui minha carreirinha. Já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho da primeira carreirinha. Eu fiz aqui a sequência, né? Um ponto baixo e um aumento por 15 vezes, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto alto para me finalizar minha carreirinha, tá? Então, agora, eu finalizei a minha carreirinha de número 1. E aqui, eu fiquei no total de 46 pontos altos, tá? Aí, agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Viro aqui o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto, pego só a primeira alcinha, faço um ponto alto. Dou uma laçada, vou aqui no próximo, faço outro ponto alto. Dou uma laçada, vou fazer outro aqui no mesmo, que é um aumento, tá? E nessa carreirinha aqui de número 2, eu vou trabalhar ela todinha, olha. Pegando só a primeira alcinha, para ficar assim, tá? E nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer essa sequência, olha. Dois pontos altos e um aumento, tá? Aí, nós vamos fazer por 15 vezes também, tá? Dois pontos altos e um aumento, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 2. Eu fiz a minha sequência, né? De dois pontos altos e um aumento, por 15 vezes. E agora, eu vou fazer aqui um ponto alto, para mim finalizar aqui a minha carreirinha. E eu trabalhei, pegando só a alcinha da frente, né, olha. E ficou assim. Tá? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Então, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. E agora, a gente vai iniciar fazendo aqui 10 pontos altos. Eu vou dar a laçada na agulha. Vou aqui, ó, pego só a alcinha de trás do ponto, tá? Faço aqui um ponto alto. Outra laçada, vou no próximo ponto, faço outro ponto alto. E aqui, eu já fiz um total de 3 pontos altos, tá? As correntinhas, a gente conta como ponto alto, né? Então, ficou um total de 3, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Faço mais um. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá? Aí, eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10 pontos de base. Vou aqui no próximo, faço um ponto alto. Aí, aqui, eu vou fazer também, novamente, 10 pontos altos. Então, já fiz o primeiro, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e 10 pontos altos. Aqui no próximo, eu vou fazer três pontos altos juntos. Então, faço um, dois, e três pontos altos. Agora, eu vou fazer, novamente, mais 10 pontos altos. Então, faço um, dois, três, três, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer, novamente, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular aqui, dez pontos de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e 10. Vou aqui no próximo, faço um ponto alto. Agora, eu vou aqui no próximo, faço outro ponto alto. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aqui, ó, na correntinha, faço mais um, fiz dez. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número três. Olha como está ficando o vestidinho, olha. E nessa carreirinha aqui de número três, nós ficamos aqui no total de 43 pontos altos, tá? Contando aqui, ó, só os pontos altos, tá? Ficamos no total de 43, tá bom? Então, agora, vamos dar início à carreirinha de número quatro. Aí, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui o trabalho. E agora, eu vou pegar só aqui na primeira alcinha, tá? Faço aqui um ponto alto. Próximo, pego também, novamente, só na primeira alcinha. Nessa carreirinha aqui, a gente vai estar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Nas correntinhas, do mesmo jeito. Você vai fazer um ponto alto pra cada correntinha, tá? E vai fazer isso por toda a volta aqui. Um ponto alto pra cada ponto de base, tá bom? E pegando só na primeira alcinha do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu fiquei aqui no total de 57 pontos altos, tá? E agora, nós vamos fazer aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Dou a laçada, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. E aqui, eu vou fazer novamente, tá? Ponto alto sobre o ponto alto, tá? Essa carreirinha de número cinco, né? Eu vou estar fazendo da carreirinha de número cinco até a carreirinha de número oito, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número oito, tá? E eu permaneço com os meus 57 pontos altos, tá? Então, agora, a gente vai unir aqui, olha. Tá? Então, eu vou aqui, olha, você vai juntar aí direitinho. Vou aqui nas correntinhas, aqui nessa última correntinha. Vou fazer aqui um baixíssimo, tá? E agora, eu vou observar aqui, olha. Aqui tá do lado avesso. Então, eu vou virar ela. E vou deixar aqui o lado direito, tá? Vou ajeitar aqui, ó. Então, a primeira carreirinha, estando com o lado direito pra frente, né? Esse aqui vai ser o lado direito, tá? Agora, eu vou... Agora, a gente vai começar aqui, né? Vamos dar início à carreirinha de número nove, tá? Então, eu vou iniciar fazendo uma, duas, três correntinhas, tá? E aqui, eu vou pegar só na alcinha de trás, ponto alto. E nessa carreirinha aqui de número nove, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? E eu vou fazer aqui da carreirinha de número nove até a carreirinha de número catorze, tá? Vai ser só ponto alto sobre ponto alto. Aí, você vai fazendo, chegando aqui, você vem aqui nessa correntinha aqui, na terceira, né? Faz um baixíssimo, sobe novamente três correntinhas e inicia tudo de novo, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Então, assim, você vai fazendo, tá? A gente vai fazer até a carreirinha de número catorze, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quinze. Olha como tá o vestidinho dela. E eu permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? Com cinquenta e sete, tá bom? E agora, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três correntinhas. Dou aqui uma laçada, vou nesse primeiro ponto, pego novamente, ó, só o cinto de trás, tá? Faço aqui um ponto alto. E a gente tá dando início, né? Carreirinha de número dezesseis. E essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou acrescentar a dezesseis e a dezessete. Duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas. Eu já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número dezessete. E eu permaneço com os meus cinquenta e sete pontos baixos, tá bom? Então, agora eu já cheguei aqui no tamanho ideal, tá? Do vestidinho, o tamanho que eu quero, né? Pra ficar na bonequinha, né? Pra... É... Tamanho que não vai cobrir o joelhinho dela, tá? Vai ficar mais ou menos assim no meio da perninha, tá? E agora, a gente vai fazer aqui o acabamento da parte de baixo aqui do vestido, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Prendi aqui com o baixíssimo, né? Então, vou fazer aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou... Dou a laçada, vou fazer aqui, ó, no mesmo. Aqui onde eu fiz o baixíssimo, nesse mesmo pontinho, tá? Eu vou fazer aqui um ponto alto. Dou a laçada, faço outro ponto alto aqui no mesmo pontinho, olha. Então, eu fiz aqui, olha, as correntinhas a gente conta como um ponto alto, né? Então, ficou aqui três pontos altos no mesmo pontinho, tá? Aí, você vai pular aqui, olha, um, dois, vou no próximo e prendo com o baixíssimo, tá? Então, esse aqui é o ponto tombadinho, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aqui essa sequência, tá? Olha, sobe aqui três correntinhas, faz dois pontos altos no mesmo lugarzinho aqui, no mesmo pontinho, tá? Aí, você vai pular um, dois pontos de base, vai no próximo, prende com o baixíssimo, tá bom? Então, esse aqui é o ponto tombadinho, né? Então, a gente vai estar fazendo... Então, esse aqui é o ponto tombadinho, tá? Pra quem não conhece, né? E nós vamos estar fazendo esse pontinho aqui por toda a volta, tá? Pra gente estar fazendo aqui o... Finalizando, né? O vestidinho dela, tá? Esse aqui já é o acabamento, né? Então, vou fazer aqui, tá? E já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho do ponto tombadinho, né? Do acabamento. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu pulo dois, vou aqui, ó. Nesse último aqui. Faço aqui um baixíssimo, tá? E agora, eu vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem mesmo, que é pra ficar aqui bem presinho, tá? E o fio aqui é só esconder aqui por baixo dos pontos, tá bom? E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, né? Na parte do bracinho, tá? E esse fio aqui que ficou é só esconder, tá? Aqui na parte de cima, eu não vou fazer acabamento. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui, olha. Vou fazer aqui um com você, tá? Então, vou fazer assim, ó. Pego aqui o fio. Dou um nozinho no fio. Eu vou iniciar aqui. Nessa última correntinha aqui, ó, tá? Aqui onde tem as correntinhas, eu vou aqui na última. Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui onde tem o ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Aí eu vou aqui onde tem os pontos baixos, faço um, dois, um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá? Eu vou fazendo. E aqui, ó, nesse lado aqui, cheguei aqui no ponto alto. Vou fazer do mesmo jeito. Eu faço um, dois pontos baixos aqui. Aí, agora eu vou aqui na correntinha, faço um ponto baixo pra cada correntinha dessa, olha. Tá? Vai ser um pra cada, né? Então, vou fazendo aqui. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. E assim, eu vou fazendo. Vou colocar esse fio aqui no meio. Vou voltar aqui, ó. Desmanchei dois pontinhos. Porque eu vou colocar esse fio aqui no meio. E eu já vou fazendo, já vou escondendo o fio, né? Então, vou puxar aqui um pouquinho. Então, vou fazendo, escondendo. Pronto. Aí, aqui no primeiro ponto baixo onde a gente iniciou, aqui eu vou fazer um baixíssimo. Então, assim, tá? Aí, aqui você vai só cortar aqui o fio, né? Já tá escondido. Aqui eu vou cortar esse também. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem, olha. Ficar bem presinho, tá? E aqui é só esconder esse fio também. Você vai esconder aqui por baixo dos pontos. Desses pontos, tá bom? Então, aqui já tá pronto. Então, tá um lado, ó. Já fiz aqui, ó. Fizemos aqui o acabamento, tá? Aí, você vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, tá bom? E eu vou fazer aqui. Já volto com você pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aí, eu vou aproveitar e já vou esconder esse fio. Esse outro aqui também. Esse aqui na parte de baixo. Já vou escondendo os fios, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Dar o acabamento aqui do outro lado. Do outro bracinho, né? Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui, olha. Fiz aqui do outro lado o acabamento, né? Do mesmo jeitinho, ponto baixo, tá? E escondi aqui os fios. Não tem mais nenhum fio aqui, ó. Já estão todos escondidos, tá? E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Pra finalizar o vestidinho, nós vamos colocar... Fazer aqui, ó. Três florzinhas e colocar aqui, tá? Então, eu já fiz duas pra adiantar. Aí, eu vou tá colocando duas aqui, olha. Tá? E uma aqui mais em cima. Vai ficar três florzinhas, tá bom? Então, eu já fiz duas. Eu vou fazer aqui a última com você. Essa daqui não é igual àquela que a gente fez lá na tiarinha pra colocar no cabelo dela, não. É um pouco diferente. Mas é quase a mesma coisa, tá? Porque essa aqui, ela ficou menorzinha. Eu quis fazer menorzinha pra colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Já peguei aqui o fio. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico. Olha, eu dou aqui duas voltas no meu dedo. Vem com a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago ele passando por baixo. Dou uma viradinha. Pego o fio novamente, passo aqui por dentro. Então, tá feito aqui o anel mágico. Eu vou fazer uma correntinha, tá? Dou a laçada e agora eu vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Vou aqui dentro do anel, olha. Faço um baixíssimo. Então, aqui eu já fiz uma pétala, tá? Eu vou subir novamente, ó. Uma, duas correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas novamente. Vou aqui dentro do anel mágico. Prendo aqui com o baixíssimo. Subo novamente duas correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Vou aqui no anel mágico. Prendo aqui com o baixíssimo, tá? Então, aqui é muito mais rápido, né? Essa florzinha aqui. Simplesinha também, igual a outra. E ela fica menorzinha, né? Tá? Então, vamos lá. Já fizemos três, né? Pétalas. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou aqui embaixo. Prendo com o baixíssimo. Então, agora eu já fiz quatro. Vou fazer agora a última. Faço duas correntinhas. Vou fazer agora um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas. Vou aqui no anel mágico. Prendo aqui com o baixíssimo, tá? Aí, agora eu vou puxar aqui um pouquinho. Não vou puxar muito, não. Puxo só um pouquinho. Então, eu vou cortar aqui primeiro esse fio que a gente estava trabalhando, né? Agora, eu puxo aqui, olha. E agora que eu vou puxar aqui no anel mágico pra fechar, pra prender tudinho, olha. Eu vou puxar aqui, puxo bem. Pra ficar assim, ó, a florzinha. Aí, o fio eu levo ele pra trás, puxo pra trás. Puxo aqui os dois juntos, ó. E tá aqui a florzinha. Pra você tá prendendo aí no vestidinho, olha. Então, eu vou colocar duas embaixo e uma em cima, pra ficar assim, ó, tá? Se você quiser colocar as três aqui na parte da frente, também pode, tá? Importante deixar o vestido bonito, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos prender aqui no vestidinho, né? Então, agora eu vou pegar a minha agulha aqui de número dois. Essa agulha aqui é mais fina, né? E a gente vai fazer igual a gente fez lá na tiarinha. A gente vai prender, dando um nozinho, né? No fio, depois a gente traz o fio pra cá. A gente leva ele pra baixo, né? Pra dar um nozinho aqui do outro lado. Depois eu levo ele, trago ele pra cá. E vou esconder ele aqui embaixo da florzinha, tá? E a gente também vai tá colocando, né? Um pouquinho de cola, tá? Então, vamos lá. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Eu vou querer ela assim. Ela vai ficar entre essas duas carreirinhas, né? Então, contando aqui de baixo pra cima, vai ficar na segunda e na terceira carreirinha, tá bom? Então, vamos lá. Eu posiciono ela aqui. Eu vou ver onde é que tá saindo o fio. Ele tá saindo aqui. Bem aqui, ó. Entre uma carreirinha e outra, né? Então, eu vou passar aqui a minha agulha. Tá? Vou pegar aqui o fio. Levo ele aqui, trago ele aqui pra trás, olha. Deixa eu pegar aqui o fio direito. Pronto. Passei aqui um fio. Agora, eu vou aqui, ó, pular um pontinho. Deixa eu virar aqui pra você ver direito. Vou pular aqui um pontinho. Pego aqui o outro fio. E trago pra cá. Então, tá aqui os dois. Agora, eu vou observar aqui como é que ficou aqui na parte da frente, né? Dou uma ajeitadinha. Então, agora eu vou dar aqui os dois nozinhos pra ficar bem seguro, né? E agora, eu vou voltar com os fios, né? Passar aqui pra frente pra me esconder aqui dentro, embaixo aqui no caso, né? Da florzinha, tá? Então, agora eu coloco minha agulha aqui. Olha, vai ser de fora pra dentro, né? Olha. E vai sair aqui nesse mesmo pontinho em que eu passei o fio, ó. Vou olhar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Mesmo pontinho, né? Mesmo buraquinho. Então, eu pego aqui o fio. Levo ele pra frente. Aí, eu vou colocar minha agulha aqui, ó. O pontinho do lado. Onde saiu, olha. Onde eu passei o outro fio, né? Então, agora eu vou passar ele aqui direitinho. Cadê? Ser no mesmo pontinho. Pronto. Pego aqui o fio, levo ele para trás. E agora, chegando aqui, eu vou só esconder aqui na parte de trás da florzinha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu vou virar agora o vestido aqui. Pra mim poder esconder, né? Os fios aqui. Então, vamos lá. Então, vou com a agulha aqui, ó. Passo por baixo dos pontos. Pego aqui o fio. Trago ele, ó. Então, esse aqui já foi. Agora, eu vou esconder esse aqui, ó. Passo aqui por baixo dos pontos. Pego o fio, trago. Então, aqui, olha. Eu vou só cortar aqui os fios. E agora, eu passo um pouquinho de cola, tá? Lembrando que a cola é opcional, tá? Se você não quiser passar a cola, você não passa. Aí, você vai prender aqui do outro lado, tá? Então, agora... Então, essa aqui já tá pronta. Falta só botar a cola, né? Aí, agora, eu vou fazer do mesmo jeito com as outras duas, tá? Vou posicionar aqui, olha. Na mesma carreirinha aqui, tá? Eu vou posicionar elas aqui. Vou passar o fio para trás, né? A parte de dentro aqui do vestido. Dou aqui o nozinho. Pego os fios, levo eles... Trago eles pra frente, né? E faço do mesmo jeito. Escondo aqui embaixo da florzinha, tá? E assim, eu vou fazer com essas outras duas. Essa aqui, eu vou tentar colocá-la aqui no meio, assim, olha. Tá? Então, vai ficar aqui as minhas três florzinhas, tá bom? Aí, eu vou prender agora aqui as duas. E também vou passar a cola aqui, tá? Vou colar. E eu já volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, aqui está. As florzinhas, ó. Já colei, tá? Prendi as outras e colei, tá? Então, aqui o nosso vestidinho, olha. Aqui na frente já está pronto, né? Então, agora a gente vai colocar aqui. Prender aqui. Você pode colocar botãozinho, colocar pérola, tá bom? O que você tiver aí, você pode estar colocando, tá? Se você não tiver da mesma cor, uma corzinha parecida, você pode estar usando transparente também, branquinho, tá bom? Eu vou estar utilizando esse rosinho aqui mais claro, olha, né? Ele é bem claro, tá? Também, né? Dá certo, né? Então, vamos lá. Vou estar prendendo aqui, ó. Pregando aqui com vocês, tá? Então, eu já coloquei aqui o fio na agulha, ó, pra adiantar. E a gente vai iniciar assim. Eu vou dar aqui um nozinho aqui na ponta. E agora, vou tirar aqui, colocar aqui de lado. Então, agora eu vou vir aqui, ó. Vou fazer assim. Então, aqui tá. Onde vai prender, né? Esse aqui. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Colocar aqui nessa carreirinha, pra quando prender, ficar. Ficar aqui, ó, tá? Então, eu vou iniciar aqui pela parte de trás. Eu venho aqui, ó. Coloco minha agulha antes. Não vou colocar ela aqui na ponta. Entro com ela aqui bem antes, tá? Olha. Passo aqui. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. No ponto alto. Eu coloco bem no meio do ponto alto, tá? Pra ela ser aqui na parte... Na parte direita, né? Que a gente tá no avesso. Isso aí aqui, ó. E agora, eu vou pegar aqui... E vou passar aqui dentro... Vou posicionar aqui no lugarzinho que eu quero. Que fique, né? No caso aqui, eu vou sair no mesmo... Vou colocar a minha agulha aqui, ó. No mesmo ponto, tá? Em cima aqui do ponto alto, bem no meio. Tá? Ó, meu fio tá saindo aqui desse ponto alto, né? Que eu passei no meio. Então, eu vou do lado onde tá saindo o fio, mas sendo no mesmo ponto alto, tá? Coloco aqui a agulha passando para trás, olha. Aí, aqui, você dá uma ajeitadinha... Pra ficar bem direitinho, né? Ajeita aqui pra não ficar torto. Pronto. Agora, eu já vou sair aqui, ó. Passar... Começar a esconder aqui por baixo, tá? Dos fios. Eu só vou tá passando uma vez mesmo, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó. Minha agulha por baixo dos pontos. Aqui no meio dos pontos, né? Dá pra ficar escondido aqui o fio, tá? Passei aqui. Vou passar aqui mais uma vez por baixo dos pontos, saindo mais na frente. E agora, eu vou... Pegar aqui, ó, um pontinho. Você pega qualquer pontinho que esteja aí do lado. Eu vou dar aqui um nozinho. Passando aqui por dentro. Dá um nó. Passo mais uma vez aqui por baixo dos pontos. Puxo bem. E agora, eu vou só cortar aqui o fio. E aqui já está escondido. Esse daqui... Eu vou com a agulha de crochê mais fino, né? Vou passar aqui ele, olha. Por baixo dos pontos. Vou esconder ele aqui, esse fio, né? E assim eu vou escondendo. Passando, vou escondendo. E agora, eu já posso cortar aqui o fio. E aqui já está, olha. Já está ok aqui, ó. E agora, vamos prender aqui a outra, né? Do mesmo jeitinho, tá? Que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Aí, aqui você vai observar as carreirinhas, tá? Olha. Vai ajeitar aí, deixar as carreirinhas, tá? Pra não ter perigo de prender errado, né? Aí, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai pegar o fio. Dá um nozinho aqui no fio. Você vem... Deixa eu olhar direitinho qual a carreira. É essa carreirinha aqui que eu vou pegar, né? Então, eu venho aqui na parte de trás. Venho antes, olha. Pegando, passando minha agulha aqui, ó. No meio dos pontos altos, tá? Vou aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, daqui o primeiro. Nesse segundo aqui. Passo minha agulha para frente. Pego aqui, ó. Passo por dentro. Vou colocar minha agulha aqui no mesmo ponto alto. Minha agulha tá passando aqui, ó. Bem no meio do ponto, né? Do lado aqui do fio, tá? Aí, eu vou passar aqui pra trás. Vou ajeitar aqui. Aqui. Aqui, ó. Na parte de trás, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou passar minha agulha aqui por baixo dos pontos. Pra esconder, né? O fio. Passar mais uma vez. Vou sair mais na frente. Agora, eu vou pegar aqui uma perninha aqui do ponto que tá do lado, tá? E vou dar aqui um nozinho. Pra ficar seguro, né? Não ter perigo de soltar, tá? Agora, eu vou passar aqui mais uma vez. E agora, eu vou só cortar aqui o fio. Esse aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou passar aqui por baixo dos pontos. Com a agulha, né? A agulha de crochê. Então, eu passo aqui, ó. E agora, eu também já posso cortar o fio. Você puxa aqui um pouquinho. Então, aqui já está pronto. Olha, já está. A gente colocou aqui os dois pra tá prendendo. Fechar o vestidinho. Olha como ficou lindinho aqui o vestido. Tá? Então, agora, o vestidinho já está finalizado, né? O nosso vestidinho. Muito lindinho mesmo, olha. Bom, pessoal. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Pra quem gostou, já deixa o joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo também, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.